As inscrições vão até o dia 30 de junho. O casamento comunitário está programado para acontecer no mês de novembro. Sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora técnica do SIC de Jundiaí, Raquel Concheto. Raquel, quem pode se inscrever no casamento comunitário? Qualquer pessoa da cidade de Jundiaí, maior de 18 anos, com renda familiar até 3 salários mínimos, e as pessoas do mesmo sexo e até de qualquer religião. Como que funciona então esse processo de seleção? Um representante do casal pode estar vindo ao SIC com a certidão de nascimento dos dois, RG dos dois, originais e cópias. Nós fazemos a inscrição, ele leva esse para o parceiro que é assinado e retorna para o SIC. E a gente encaminha para o cartório e vamos agendando as datas dos casamentos. Tem algum custo para os casais ou algum número limitado de casais? Nós pretendemos casar 100 casais e não tem custo nenhum. O dia da cerimônia então como é que vai funcionar esse dia para os casais que estão ansiosos? Então a previsão é dia 21, onde a gente vai ter uma festa, teremos autoridades da cidade e também da Secretaria da Justiça que coordena o SIC. E aí os casais podem convidar familiares e outras pessoas. E aí a gente faz como se fosse um casamento no civil, mas na verdade eles já estarão casados. Obrigado pelas suas informações. Apenas lembrando então que a unidade do SIC de Jundiaí fica na rua Alceu de Toledo Pontes, número 200, bairro Secap. E funciona das 9 às 17 horas. Luciano Maeda para o Jornalismo da TV Educativa.